E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Dando continuidade no vídeo anterior, eu usei uma GBU-12 com alvo parada. Agora aqui vamos usar uma GBU-12 com alvo em movimento. O procedimento é quase a mesma coisa, só que você tem que ficar mais esperto, né? Porque quando o JTAC te dá as coordenadas e você introduz as coordenadas, as coordenadas vão para um ponto fixo no mapa. O que acontece? Se o alvo tiver em movimento, como é que faz? É aquela história, parceiro. Se vira, você é pago para isso. Vamos tentar solucionar isso aqui. E lembre-se bem, senhores, os nossos vídeos são de no máximo 10 minutos. Quando for demais, eu corto ele. Já se foi 1 minuto. Deixa eu configurar o rádio rapidinho aqui, naquela frequência conhecida, 45 FM. Beleza. Vamos configurar, fazer uma pré-configuração aqui do CDU. Vamos criar uma nova coordenada, UTM. Vamos criar um novo waypoint. Vamos dar um nome para o cara. Vai ser cara de novo, né? Já que está se familiarizando. Tudo bem. Waypoint que nós vamos criar. Nossa, que sol, hein? Que beleza. Espera que o editor conserte isso aqui. Bora lá. Enquanto ele responde aqui, vamos dar uma olhada nos nossos aulas. A princípio, esse aqui é o nosso alvo. Halt 1, 1. Esse é o Axeman 1, 1. Type 3 em efeito. Atenção, eu estou pronta para a 9-line. Olha, agora a iluminação para os caminhões durante a noite. É ruimzinha, mas pelo menos você sabe que é um carro que está na terra, né? E esse aqui deve ser quem? Um infante? Bom, esse aqui com certeza não é o JTAC. Então vamos ficar ligados aí, pessoal. Vamos responder aqui. F1. Pausinha. Só um instantinho aí, pessoal. Espera aí. Bom, como eu estava falando, a pausinha é para anotar as coordenadas aqui, pessoal. Novembro é Bravo 357286. Novembro é Bravo 357286. Nossa senhora. Analfabeto é foda. As duas informações principais que nós precisamos aqui agora. O nosso alvo, quem é? Um APC moving, movendo-se ao oeste. Ou seja, deve estar se movendo para o oeste, né? E as coordenadas são Novembro é Bravo 357286. Bom, se o alvo está em movimento, você vai ter que ficar esperto, porque aqui no nosso TAD aqui, você não sabe onde está o JTAC até introduzir as coordenadas e o sensor ir para lá. Se o alvo está em movimento, assim que o sensor for para lá, você vai ter que procurar o alvo. Por isso, se vira aí. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Hey, point 2, 3, 4, 5. Para onde que ele está? Onde ele está aqui? Atrás de nós, Cico. Espera aí. Rapidinho, né? Porque senão o cara sai de lá. Espera aí, espera aí. O alvo vai ficar parado lá, né, senhores? Se ele está em movimento. É, piloto de A10 é assim mesmo. Tem que chupar cana e assobiar. Deixa eu mandar o meu sensor rapidinho para lá, senhores. Ligado, ligado. Beleza. Charnahat Longo. Vamos dar uma... Nossa senhora, não estou vendo nada aqui, filho. Espera aí. Deixa eu trocar essa luz aqui. Bom, ele está se movendo para o oeste, né? Vamos virar aqui para a direita. Vamos ver quem sabe... Opa, já achei, já achei, já achei. É ele lá, é ele lá. É... Temos um alvo aqui, pessoal. A 20 milhas mais ou menos. Já achei ele. Já, ele está em movimento, mas vai levar tiro, viu? Espera aí, só responder aqui. Ok, essa é a parte mais fácil. Selecionar o armamento. E ficar de oi nele ali, né? Peguei, neném. Vamos ver se nós conseguimos travar nele aqui. Essa distância. Espera aí. Peguei, peguei. Vamos continuar aqui. Só perguntar um negocinho aqui. Colt 1-1, o que é o meu objetivo? Colt 1-1, o seu objetivo é APC. Movinho East. Movinho West, APC. Beleza. Vou só confirmar para ele. Espera aí. Eu acho que ele não responde a isso. Porque ele está em STPP. Espera aí. Observe que ele não está como TGP. É. É. Tem ninguém que vai se ligar nisso, né? Fica ligado aí, cabeção. Onde ele está travado ali? Ele está travado no TGP ou no STPT? Ali ele está travado no sensor que está lá no chão. Deixa eu dar um zoom ali. Aqui, ó. Ele está travado aqui, ó. No sensor de navegação. O foco do nosso alvo está nesse losang... Nesse triângulo... Losangulo. Nesse losangulo aqui, ó. E o que é que você faz? Cria um SPI lá. Olha lá. Foi para lá. Agora sim. A bomba vai cair em cima da cabeça do cara. E já se foram sete minutos. Só alinhar aqui, pessoal. Alvo em movimento. Está lá, ó. Alinha. Obrigado. A contagem já começou. Já já a bomba desce. Fique esperto aí. Já temos a confirmação. O alvo está em movimento. É aquele cara ali. Vai levar uma bomba. Alvo travadinho. Deixa eu só ligar o laser aqui para ter certeza que eu não vou errar. A bomba vai descer. Beleza. Bomba descendo. 18 segundos. Só para ter certeza que não erra, pessoal. O laser está travado nele. O JTS vai confirmar se a gente acertou ele. Tem de ser na cabeça. Tem de ser na cabeça. Tem de ser na cabeça. Vai virar estilhaço. 1, 1. Target destruído. Uhul. É, caralho. 1, 1. Não há mais tarefas não disponíveis. Boa trabalho. Você pode despeitar. Em seguida, está aparecendo aqueles vídeos que mostram no YouTube lá do Iraque. Os caras lançam a bomba em cima de um caminhãozinho de insurzente. Você só vê o estilhaço. É, pessoal. É, JTAC marcando alvos. Vamos a laser alvo em movimento. É isso aí. Acho que a nossa vida é fácil, né? Só de ligar aqui, pessoal. Foi bom o vídeo, né? Ih, nosso tempo estourou, pessoal. Naquele esqueminha. 10 minutos. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, posta alguma pergunta aí. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.